E hoje vamos receber ele que na TV é visionário, na Globo é proprietário, na vida é multimilionário e a única pessoa que pode me demitir no meio de uma entrevista. Vem pra cá, Boninho! Boninho, é um prazer imenso ter você no nosso programa. Eu tô adorando estar aqui, até porque eu tenho essa chance de demitir, né? Então fica aquela coisa ali perigosa. Climão gostoso, né? Pra começar a entrevista. Vocês viram o meu cu, não? Eu perdi aquele... Vocês viram o seu, eu me caguei com essa resposta. Obrigada, Boninho. Mas eu tô super tranquilo, né? Eu já não tô. É, mas isso acontece mesmo. Normal, né? É. Sempre com uma entrevista, esse papo todo, né? A gente fica mais receosa de perder o benefício do dinheiro a longo prazo. Total, né? A gente tem esse medo. A vida é boa, a vida é boa. Mas é isso. A vida é boa. Então tá, Boninho. Mas eu tô super tranquilo. Foi, adorei. Ah, então tá bom. Foi muito bom. Esse foi o Lady Night! Muito obrigada! Opa, nós vamos começar tudo. Boninho, pra começar, então, você tem 30 segundos pra defender a sua permanência no programa. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui e agora. Eu preciso de um aplauso gostoso. O senhor... Pronto, já resolveu. Maravilhoso. Vem cá, eu não vou demitir vocês não, tá? Tá tudo legal. Já eu, gente... Já eu dependo de vocês. Como é que é bom ser chefe, né? Fala que eu mandei e todo mundo aplaude, foi. Eu faço sempre o seguinte, ó, tem uma vaga pro Big Brother. Boa! O que é isso? Quando ela resolve. Eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, não, tá, queridos? Agora, eu posso ficar tranquila nessa entrevista? Eu posso falar qualquer coisa que eu costumo falar normalmente? Eu acho que você pode falar qualquer coisa. Até porque eu não tô tranquilo, então tá tudo certo. Então, eu posso, por exemplo, falar... As coisas que eu falo, orifício, as coisas que eu faço assim, normal. Você tem que entender, né? Tem que entender. Pelo amor de Deus, de vez em quando vai devagar. Sim, na dicção, lá, do Lobo já pediu, de Deus. Fica meio estranho, é. Eu posso falar... Zig-zag-arena? Opa, não. Daí é sacanada. Não tem vida aí. Isso não dá. Eu posso falar Narcisa? Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida. Você tem uma filha com ela? Tenho uma filha com ela. Como é que ela avisou que tava grávida? Tô grávida, loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Narcisa, maravilhosa. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Cansa, né? Imagina, fazer isso o dia inteiro. Ela fazia isso? Como é que é, na cama? Ai, tô chegando! Ai, meu Deus do céu! Vai chegar, ai! Ai, que delícia! Ai, que ereção! Eu não me lembro. A gente tem imagem, sacanagem. Agora, você é um cara muito poderoso. Você pode tornar qualquer pessoa famosa, menos o Luciano. O que é que você é famoso e não conseguiu? Aquele cara lá do último BBB. Putz, ele não conseguiu, tá, gente? Ele não conseguiu. E Kerline? Pode entrar, pode sair, Kerline. Como é que você se sente sabendo que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Tentei com o Luciano e não consegui. O Luciano não conseguiu, mas ali o Luciano... Às vezes a gente fala, esse cara vai fazer alguma coisa. Tiago Abravanel. Falei, pô, imagina o Tiago no Big Brother. É, maravilhoso. Aí ele vai lá e aperta a porra do botão. É. Tudo bem que ele já era meio famoso. O Silvio Santos, não. Com o Silvio Santos, ele não faria isso, não. Não faria isso, não. É uma coisa com a Globo dele. Falei, não, ele vai apertar, ele vai apertar. Apertou o botão. Você chorou? Não, graças a Deus que ele saiu. Tiago, você tá meio fodido, percebeu ou não? Querido. Mas eles cantavam aquela música maravilhosa, como é que era? Não pode nem ouvir, né? Pelo amor de Deus, eu proibi. Desculpa, Tiaguinho. Pô, desculpa uma galera já, né? Desculpa Narcisa, desculpa Tiaguinho, desculpa todo mundo. Pra você ver que não é tão fácil assim fazer alguém ser famoso. Ser um rei. Nossa senhora. Um grande rei. Não, esse é só o Roberto Carlos. Ah, tu acha? É igual o Armar do Naldo. Sacarado. Você sente, por exemplo, que alguém, hoje em dia, você é muito poderoso, que alguém se aproxima de você ainda, porque quer saber como é que você tá, como é que estão os seus exames, ou te veem como uma mina de ouro, como eu? Não, sabe que agora eu tô, assim, a Ana me fez fazer largar aquele lado monstro do Big Brother. Eu tô mais bonzinho, eu tiro foto com a pessoa, eu dou abraço. É mesmo, Aninha? Posso ir lá na plateia tirar foto? Nem eu iria, é isso? É isso, gente. Eu vou lá, vou lá, com a plateia assim, vou lá. Que isso? Isso aí vocês viralizem, hein, queridos? Que loucura, gente. O Rafa me fez ser mais maconheira. A diferença de como é que o casamento leva a pessoa pra outros lugares, né? Agora eu posso ver você falando frases que eu acho que eu nunca vou ver você falando? Por exemplo, você pode olhar pra essa câmera e falar bota 20 reais de gasolina na moral? Pode botar quarentinha? Quarentinha, pede quarentinha. Amigão, bota a quarentinha pra mim. Você pode falar, vem cá, Inês Brasil, te dou uma carona. Quem? Inês Brasil. Até tremeu, né? Oi, Inês, tudo bem? Quer dar um passeio comigo? Sabe que ela te degola, né, Inês Brasil? Ela chega aqui e... Ela seria uma boa amiga de Narcisa, não? E o mundo acaba em três minutos? Eu acho que é a mesma pessoa transmutada... É a mesma pessoa. Multiverso. É a mesma pessoa... É o mesmo dealer. Maravilhoso. Agora você pode falar... A única pessoa que pode substituir Tadeu é o João Kleber. Eu sei, Boninho, é difícil. Pra gente, também é complicado. A única pessoa que pode substituir o Tadeu é o João Kleber. Chorando. E Boninho chora. E você pode falar, na minha ausência, confio muito na Tatá pra dirigir esse programa? Na minha ausência, eu confio muito na Tatá pra dirigir esse programa. Ah, que alegria. E ainda falei sem... Falou sem questão e mandou. E a frase, tô compreensado aqui, não preciso, essa frase pode ser minha. Agora, com 17 anos, você começou... Eu adoro esse monte de ficha. Gostou? Com o Padre de Washington era nada, era só um bilhetinho aqui, não tinha nada. Então, você com 17 anos começou a trabalhar na rede é o Celso. É o Celso. É o Celso. É o Celso, né? É o Celso. Na realidade, é rádio. É o Celso. Eu comecei com o Faustão na rádio. Ah, com o Faustão? Na realidade, eu fui com 13 anos, meu pai fez trabalho de menor, me botou numa sala e me mandou fazer, escolher desenho animado pra TV Globo e não me pagou. Você foi o primeiro iúd da TV brasileira. Aquele cara... E quais são os critérios, por exemplo, pra você definir o que é bom e o que não é? Você tá há anos na televisão, você sabe... Ah, super simples. O que é bom é bom, o que não é, não é. Faz sentido? Faz sentido, bolinho? E a vida que segue? A vida que segue. Mas, por exemplo, aí você faz o zigue-zague. O zigue-zague arena. Quer fazer um minutinho de... Eu... Me desculpa. Passou. Você tem uma visão intuitiva sobre as coisas? Você consegue, por exemplo, ver outros programas em outros canais e falar bom, ruim? Eu gosto de... Eu assisto televisão o dia inteiro. Não só a Globo? Não. Que isso, gente? Que isso, querido? Não, 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 não. Eu achei que você estava se pregando. Não, não, não. Vai de novo. Eu assisto televisão... Assisto a Globo o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Só que não. Ah, me empresta sua cena no Globoplay? Pô, total. Foi pra R$14,90? Caríssimo. É. Pra assistir meus próprios programas? É isso. Tá maluco. A tarde é sua. Sou nebrão. Adoro. Adora? Adoro. E adoro, principalmente, porque quando ela vai entrar no assunto, ela fala, espera aí que agora eu vou vender cintas modelos 44, você tem... Ligue agora e você tem 45% de desconto. Quero fazer um checklist pra entender se você já passou por tudo que a gente passa aqui no trabalho. É um checklist Big Boss. Já chorou no trabalho? Já, pra caramba. Sério? Sério. Escondido no banheiro pra se não foi tal? Meu Deus, Deus, me ajude. Não, eu choro qualquer coisa. Ah, mas de emoção, assim? É, é. Chorar de raiva? Não, de, de... De merda. É, de senhor, tô com medo, Deus, Deus, balançando. Não, acho que não, eu vivo nessa... Eu vivo aqui tanto tempo que pra mim tanto faz. Já teve uma grande prisão de ventre antes de uma reunião, ficou segurando e falou, obrigado, tá impulsado a reunião. Eu já saí correndo ao contrário. Falou, gente, tá tudo certo, aprovado. Tá tudo legal, tá aprovado, tchau. Ok, diversifico, obrigado, vou acompanhar. Obrigado. Já foi furtado pela não furtado? Várias vezes. Você já se escondeu de alguém porque sabia que a pessoa queria pedir emprego? Porque se eu me escondo, imagina você. Já, já, já troquei de calçada várias vezes. Eu já trocou de calçada comigo, Boninho. Ah, acho que não. Graças. É, opa, meu Deus do céu, será? Já falou alto numa reunião, eu sou a televisão. Eu gostei dessa. Não, mas eu vou... Eu gostei mesmo. Já falsificou atestado pra não participar de festa de final de ano? Pô, total. Você se incomoda se eu tiver feito isso também, não? Não, tá tudo certo. Aliás, a festa de cena é só a Tony Ramos, né? Já entrou num elevador com o Galvão Bueno? Ele peidou e falou, vai criando um clima terrível! Já ficou barrado na catraca? Já, semana passada. E demitimos os responsáveis. Não, eu achei que eu tava demitido. A catraca chorando. Eu posso explicar, a culpa não é minha. Fora ordem de terceiros. Eu, eu conheço o que você fala. Eu vou embora então, tá? Já que eu não vou entrar. Deus me livre. Fazer um silêncio na Globo. Bola de feno. Apocalipse chegando, não. Catraca parada em frente a Boninho. Deus me livre, essa catraca... Você já, por exemplo, tava no banheiro uma vez, normal. Olha a moral que eu tô te dando aqui, ó. Normal. Tum. Vou ao banheiro. Não, pode... Pode aumentar. Pode. Aqui, normal. E entrou alguém que você sentiu que deu só um botar... Alguém que deu só um... Quis dar um... Dar aquela, né? É, deu aquela quebrada de pescoço. É, às vezes acontece. É mesmo, o Falca encolhe, não. Dá um certo susto. Fica só com 20 centímetros, né? Por aí. Você já assistiu Casa Kaliman? Eu tive que gravar Casa Kaliman. Como é que você tá? Mal. Como é que você tá? Desculpa, Rafa, mas mal. Imagina, Rafa, eu te amo muito. Eu também adoro a Rafa. Te amo muito. Me arrependo. Vou te dar um DVD todas as temporadas. Vou assistir. Vou passar pra lá o semana. Já saiu sem pagar do restaurante do Projac? Comer no Projac é difícil. Mas ser comida... Não, meu marido mora aqui. Não, meu marido mora aqui. Graças a Deus, eu não faço novela. Eu não conheço esse quarto, não. Olha, querida, é uma putaria que eu vou te contar. E você tem seus preferidos aqui? E por que eu não faço parte? Ok. E já falou? Boninho é o caralho. Meu nome é José Bonifácio, porra. Boninho, quais as coisas que você fez que você acha que mais marcaram a TV? Ou aquelas coisas que você fala cara, que eu queria muito ter tido essa ideia. Por que eu não criei a Champions League? Cara, eu acho que eu fiz muito mais merda do que coisa boa. Não, o que é isso? Sérgio Malandro, por exemplo. Você que fez ele? Eu fiz. Ai, poxa. Thunderbird. Eu gostava do Thunderbird. Eu fiz. Eu gosto muito da Thunderbird. Então. É, Zig Zag. Eu fiz. Aliás, olha a diferença de hierarquia. Tem água no teu? Não tem porra nenhuma. É, é o meu tema. Você deve ficar inseguro? Porque você é um cara muito respeitado. As pessoas ficam com medo perto de você. Você não fica assim, poxa, meu Deus. Será que eu consigo? Não, exatamente porque eu acho que a grande brincadeira é você saber que você pode errar. Então é mais fácil você trabalhar com ele. Então pra mim tá tudo certo. Por que eu sou tão estressada então? Você tá tranquilão aí. Ah, milionário. Lembrei. Lembrei. Lembrei.